Irmãos, sem irmãs, vou procurar ser breve, dadas as condições em que nós nos encontramos aqui. Irmãos, faz hoje 19 anos que Nossa Senhora apareceu pela primeira vez a este nosso irmão Fernando Pires e tem aparecido no primeiro domingo de cada mês, transmitindo uma mensagem. Irmãos, 19 anos, mensagem mensal além da mensagem do aniversário. Grandes catequésios que Nossa Senhora nos tem dirigido. Para quê? Ela diz. Ela vem para nos ajudar. É a missão da mãe, é ajudar-nos. Ajudar-nos a caminhar para Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos muito, irmãos, de receber este Jesus. Temos necessidade de que o Espírito Santo venha sobre nós. Nossa Senhora tem vindo nestes 19 anos a pedir ao Espírito Santo que deixe sobre nós, sobre Portugal inteiro, sobre o mundo. Para quê, irmãos? Sabes o que é que mais agrada a Deus? é a nossa conversão. É a minha conversão. É que o Senhor chama-nos a todos. À santidade. E Nossa Senhora ter tido tantas vezes isso. Quero ajudar-nos a agradar a Deus. Quero ajudar-nos a caminhar na santidade. No bem. Quero ajudar-nos a vencer o demónio. Ela apareceu em Médio Gorge há 38 anos. E apresentou 5 pedrinhas para vencer o nosso Golias, o demónio. Nos quer tentar. Estes 5 pedrinhas que Nossa Senhora apresentou em Médio Gória. Apresentou-as aqui a leitura da Bíblia. Nós precisamos de ler a palavra todos os dias, a palavra de Deus. Rezar. Nossa Senhora pede mais uma vez para rezarmos o rosário. Ela tinha pedido há 100 anos em Portugal. E Portugal espalhou pelo mundo inteiro a devoção ao terço, ao rosário. É a grande arma. É o rosário. Rezar com o coração, irmãos. Não é apenas com os lábios. Rezar com o coração. Nossa Senhora pede para rezar com o coração. É a oração do rosário. Rezido. Rezar com o coração. Alcança a força para afastar o maligno, o demónio, o Golias que nos quer engolir a nós. Pois Nossa Senhora a Eucaristia pelo menos ao domingo a Eucaristia. Nossa Senhora tem falado tanto na Eucaristia nesses últimos tempos. Jesus está aqui presente no meio de nós. Nesta Eucaristia que Nossa Senhora trouxe. Nossa Senhora pediu para que Jesus venha mais uma vez estar connosco aqui. A Eucaristia é o pão de vida. É a força. É o pão do céu que nos é dado. E temos depois aí irmãos a confissão mensal. Nossa Senhora aconselha pelo menos a confissão mensal para repararmos sempre os nossos pecados. Nós ouvimos hoje na primeira leitura o Senhor dizer lembra ao meu povo que se arrependam dos seus pecados que se convertam. É verdade irmãos Nossa Senhora quer vir ajudar-nos a viver com a alma limpa. E Nossa Senhora aconselha a confissão mensal. Há pessoas já que se confessam aqui todos os meses. Há pessoas que se confessam mais que se confessam mais que um mês que um mês por mês o Papa Francisco confessa-se 15 em 15 dias como ele disse. Nós precisamos tanto da confissão para limpar os nossos pecados para evitarmos o pecado. A confissão não é só para perdoar. Também evita dar força para evitar o pecado. É um sacramento da Sese para subir no caminho da santidade. e por fim uma outra pedrinha já falei na palavra de Deus na palavra da Escritura na palavra da Eucaristia na confissão. Usar. 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 Falta o urbio. O Jum. O Jum. Nossa Senhora tem pedido o Jum às quartas e sextas. Quarta-feiras e sextas. O Jum, o pão e água ou o pão e o maus não emagrece. Pão e água são alimento completo. Eu experimentei isso há uns anos e engordei com o Jum a pão e água. Transformo com pão. Bebes água. É um alimento completo. O primeiro para o pequeno avô isso é normal. Mas agora cada um sabe segundo a sua saúde. Agora todos podemos juar. Jesus hoje diz no Evangelho diz hoje na primeira leitura diz qual é o Jum que agrada a Deus. Às vezes não é o nosso Jum que agrada a Deus. Mas o Senhor diz que nós procuramos os nossos interesses. Aquilo que nos faz bem que nos está bem. Então Jesus lembra qual é o Jum Deus o Jum que lhe agrada. Reparta o teu pão com o que eu tenho fome. Dá-vos trabalho àquilo que não temos tido. recebe aquilo que não tem abrigo. As obras de misericórdia, irmãos. As obras de misericórdia. Isso é que é o Jum que agrada a Deus. Portanto, a caridade, o amor aos irmãos. É que nós para amarmos o irmão temos necessidade a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a força para fazer bem a quem nos faz mal. Para amar o nosso inimigo. Para partir o nosso pão. Não sermos egoístas. aqui está o Jum que agrada ao Senhor, irmãos. É a caridade. É o amor fraterno. É o amor ao irmão. É a partilha de mais. Ó irmãos, se nós queremos crescer no amor a Deus, temos que crescer no amor ao irmão. É São João que diz, aquele que diz que ama a Deus que não vê. Não ama os irmãos que não vê. São João diz que é mentiroso. É mentiroso o nosso amor quando dizemos que amamos Deus e não amamos o irmão. Então, irmãos, o que é que o nosso Senhor nos pede muito e nos ajuda a amarmos uns aos outros? A caridade. A caridade. A fraternidade. A partilha. O perdão. A misericórdia. O não criticar os outros. O não jorgejo e não sereis julgados. Perdoai. E sereis perdoados. A medida que usais para com os outros é a medida que Deus usa para convosco. Ó irmãos. Queremos que Deus use uma medida grande para connosco? Temos nas mãos um remédio. Repartamos com os nossos irmãos com riqueza. Seremos generosos. Então, Senhor, trata-nos da mesma maneira. nós é que temos nas mãos o bem que Deus nos há de fazer. Coisar de misericórdia. Feliz os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. Ó irmãos, a misericórdia. Deus é o Deus é o Deus da misericórdia. Mas não podemos esquecer temos que usar a misericórdia uns para com os outros. Feliz os misericordiosos porque Deus alcançarão a misericórdia. Ó irmãos, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradecer a Nossa Senhora estes 19 anos. eu quero agradecer muito a Nossa Senhora hoje por ter trazido mais estes senhores espados que não vão. Ó irmãos, vamos tomar uma equipa. Vamos tomar uma equipa. Vamos, 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 É verdade. Eu venho aqui há 7 anos já acompanhando a sua senhora. Eu já estou a ficar no meio do caminho. Já não pode, não saiu, já não pode. Já não estou... Ó irmãos, muito obrigado por ter-lhes vindo. Eu creio que quando vi aqui estes mais 4 padres, se eu pensava que eram só 3, mas depois vi que eram 4, não estava, não estava bem encadernado, não tinha aquela relação, não era o hábito do hábito. Ó irmão, ó um prazo. Nossa Senhora precisa do nosso coração, padres. Precisa de nós. Somos os direitos de Deus. Vamos trabalhar com a Nossa Senhora. Não podemos ver quem não acredita. os teus bispos não acreditam, os teus padres não acreditam. Mas olha agora, há um bispo que me acusou que eu não estava a obedecer ao meu bispo que ele disse que eu não devia vir aqui. Mas eu tenho ali um documento do Ben 16 em que ele diz que nestas aparições privadas diz desde que não há nada contra o costume e contra a fé podemos ir e falar e publicitar. e eu disse ao meu bispo e vamos para conversar. Eu tenho isso com esse documento. Quando eu fiz um documento de novecentos um documento eles dizem que não respeitam esse documento. Se dizem que nós não afetamos. Nós não temos medo. Nossa Senhora pede muito para rezarmos. Rezamos por eles. Eu rezo muito por eles. Rezo uns para os outros. Rezamos. Dizemos. Oh padre esta gente fiz é muito de vós. Está bem da vossa colaboração. Obrigado por teres vindo aqui. Eu gostava que vocês realmente se dessem a vossa apresentação que eu não os conheço. A apresentação